A Lívia está coordenando a literatura na PUC, 2 de novembro. Nós queremos um espaço pequeno, mas a Lívia que está coordenando para nós. Você pode ver com ele se tem algum livro que ele queira expor, que ele queira expor. Eu acho que tem uma iniciativa. A gente poderia até, por não sei quanto é que custa, dar um espaço. Eu agradeço a Deus, mas nós vamos pagar R$ 80,00. Não, a Lívia vai... Não, a Lívia vai estar com o livro. R$ 80,00 por um espaço, mas não é estante. Não, é o espaço de espaço. Vocês vão poder ficar combinando com a Lívia? Vamos dizer, você vai das 8h às 9h. O general vai das 9h às 10h. Mais ou menos isso. Lívia vai estudar como autógrafo, a sessão de autógrafo. Os senhores poderiam estudar e divulga seu livro como sessão de autógrafo. Não é, Lívia? Olha só o que seria isso. O senhor Caternal, eu queria fazer esses outros dois, por um dos seus ienes. Os senhores poderiam estudar o povo. E os senhores poderiam estudar o povo. O que é que tinha? Dois, três. Dois, três. Dois, três. Dois, três. Dois, três. Agora nós vamos ter mais uma notícia boa. E daí, com certeza, nós vamos querer uma noção de júbilo nessa notícia. mas eu quero que a Diola conte para nós a notícia quase com primeira mão eu gostaria de compartilhar com vocês umas novidades bem bacanas eu quero falar que é uma novidade, mas eu tenho que agradecer a todos, porque é graças a esse esforço que a gente faz aqui junto de estar aqui, de estar divulgando, de estar com as energias todas confluentes é que as coisas vão acontecendo é verdade então a primeira novidade foi que eu fui escolhida para um poema, para eu integrar um grupo de poetas da editora Chiara de Portugal então ali são 1.200 poetas e eu vou estar no terceiro livro eles me convidaram foi muito legal show é um bom vídeo ainda mais na nossa terra a mãe então, Portugal e a segunda também veio de uma outra editora de Portugal que é Extremos que aí eu vou lançar a minha obra Tolar Celta então, já estou lá no site da editora estou bem contente com isso e essa obra Tolar Celta é sobre elfos sobre o que faz essa é uma mitologia céltica esse é um romance esse é um romance é um romance de missão então, essas duas novidades eu agradeço a todos porque isso também é de todo esse esforço que a gente faz juntos aqui especialmente a presidente somos homens somos homens fico muito feliz de pertencer esse quadro aqui você está levando a nossa academia ao exterior com o Júlio é, e com o selo que eu pedi o selo da nossa academia para constá-lo mas é uma homens o Júlio Carlos passou o selo até que o selo dos 80 anos da academia que o Júlio Carlos passou você escolheu exato mas eu também encontrei vai ser o 18 número muito bonito número 18 muito bonito agora foi não até eu disse em duas coisas eu sou um bizarro tem uma leitinha uma bisberta claro que eu sou suspeito mas é uma coruja boa é uma coisinha muito esperta eu nunca vi criança vir a cabeça para olhar ela não incrível o rosto expressivo quatro meses como disse você puxou a avó puxou a avó eu queria dizer que puxou vou pelos dez livros e outra coisa eu consegui o honroso Tito na família o mentiroso na família graças ao neto um dia ele ia contar alguma coisa que eu sabia que era mentira não sei como eu sabia que era mentira e fiquei na expectativa assim que ele falava eu ia dizer você está mentindo mas ele me olhou e percebeu mentiroso ele falou mentiroso sim e aí pegou então o mentiroso da família eu pedi a ele para de me chamar de mentiroso então para de mentir eu gosto da família se você gosta da família o que eu disse desde o início é porque eles gostam de você porque você não é um peso você chega brincando você chega isso que nós queremos sempre ser não só na família no esporte no cinema na televisão nós não precisamos conversar com as pessoas mas que as pessoas sintam aqui a Dione fala essa energia essa vontade que a gente tem não de ocupar o espaço da pessoa mas essa vontade de unir de ver a pessoa é um dia de um arcoço né isso é bem essa energia é legal seja bem-vindo a nossa academia de novos agora e agora em diante eu sou desculpa pela sua data ficava marcando tal dia e quando eu via tal dia eu já tinha passado eu já tinha passado eu já tinha passado eu acho que a Dione tá obrigada muita gente aplaudindo aqui e lá nas estrelas com certeza minha querida filha tem novidades tem novidades para nós tem novidades boas novidades não tão boas vamos nós não tão boas primeiro por isso eu estava pesquisando o preço para a nossa agenda e eu descobri que é uma mistura uma agenda simples uma espiral a única coisa que eu vou dar nossa academia seria a capa a capadura do nosso problema sem nenhum histórico da academia nada por exemplo acho que está entre 23 e 29 reais é o preço que ficou que ficou daí eu perguntei ah não mas e se fizer personalizada nossas frases assim mas para aí então e tem que já chegar diagramado preparado eles só rodam continuam mas a média é essa é a pergunta eu ando pesquisando quem faz a agenda hoje em dia que banco faz a agenda se vocês falarem dos bancos de vocês banco no Brasil e de repente no banco no Brasil a academia faz uma parceria por exemplo e a academia marca os frases o banco o colégio positivo os colégios o nosso o pet o pet o pet então eu digo assim vamos procurar a galera a galera a gente a gente a gente perto dessa acho que seria maior perto dessa porque podem falar que bem porque eu já tenho que pegar o BRD eu tenho de muita pedido o BRD a gente podia pedir para o BRD mas nós temos pedido muito o BRD daqui a pouco eles vão ir embora que pediram muito e eu já consultei eles não fazem a agenda mas o BRD já me respondeu ela deu uma seguinte ideia escolas tem uma de ensino eu posso entrar em contato com o pessoal do marketing do autêntico eu tenho você até pedido eu trabalhei lá 5 anos que mora aqui só me afastei agora de me dar candidatura e eu acho que é o maior interesse que eles eles têm então não precisa eles têm eles têm tudo né ela era ela é ela é ela é totalmente vinculada todos os filmes que ela produz são bem vinculados eu posso fazer uma parceria com academia de letras eu esqueci a lista não foi ela quieta não você pode eu posso investigar isso aí tem que ligar uma agenda que seria assim personalizada cada é uma frase de um associado é teria o histórico da academia essa agenda se distribui das pessoas uma cortesinha uma cortesinha uma cortesinha uma cortesinha de pessoas de repente um dos 200 exemplares seriam um para cada associado e daí também a distribuição para os nossos parceiros como o pessoal do espaço eu vou sombrar isso acho que não custa nada eu acho que de repente o VETS é um sistema de ensino eles tem total interesse nessa promoção da cultura eu acho na divulgação eu achei muito interessante uma que outra frase nossa se não for todo dia uma vez por semana são 52 frases porque eu pensei que é bem interessante uma aventura viúlo daquilo que nós estamos em baixa se não se acaba não acho que a gente tem que ser sim personalizada a gente tem um que lembre sempre mas eu vou conversar vou conversar com a pessoa bem próxima essas coisas estão qualquer coisa a gente está andando agora dá notícia boa daí a respeito da proposta do nosso colega a respeito da nossa amostra literária visual eu queria saber se eu posso pedir o espaço da biblioteca pública para a exposição você fala todos nós aqui é um espaço da academia nós temos eu penso assim eu sempre posso chegar nas pessoas a biblioteca chega nas pessoas ou escolas a biblioteca não foi assim não foi assim a frequência na biblioteca inclusive tem uma pesquisa em um clitibano é um dos moradores que mais frequenta museus bibliotecas então eu penso a nossa biblioteca não tem um espaço fantástico não tem espaço o biblioteca é ótimo é ótimo e a biblioteca está assim muito acessível para novas ideias então nós temos trocado muitas informações porque eu também represento o pessoal da FATO em alguns eventos então eles sempre estão participando liberando auditório uma coisa então eu pensei que eu acho que seria um local eu não sei para esse tipo de mas eu acho que eles tem espaço para ser o próprio museu mas também eles tem embaixo então eles tem sábado mas eles são complicados está complicada porque ali vai muita excursão de escola vai muita coisa é bem difícil porque eles têm todo o padrão que você tem que seguir o padrão deles é muito rígido e é bem limitado o período é limitado é complicadinho eu achei que o curso é central e a circulação de pessoas é muito grande eu acho que é muito boa biblioteca outra coisa quando você for falar em nome da academia quem quiser ir junto eu vou marcar um horário daí eu divulgo quem puder me acompanhar seria interessante ele é detentor da ideia veja bem vocês falam que nós ficamos dentro da biblioteca por 30 anos nós temos um histórico era a nossa academia de direitos e o José Delincaro nós estávamos no terceiro andar eu já tomei posse lá mas como um resgate da nossa história exatamente então o melhor lugar ali para a biblioteca e a biblioteca protege que nós fizemos o que você está querendo cartazes e tudo o outro da Museus Carnemair sai todo mundo sábado e domingo na biblioteca cuida protege gente que vai lá que gosta de cultura do Pascal nos ouvindo dele lá vem lá e ali pessoas com as mais diversas interesses acho que é interessante isso aí pessoas eu acho que ali pode convidar o nosso se eu acho em namorar e vamos começar nós podemos fazer alguns eventos dentro da biblioteca para os 90 anos da academia mas podemos fazer um os 90 anos já foram os 90 anos é que nós vamos fazer os 90 anos vamos mas ainda vamos demorar então eles tem o auditório mas daí não seria o caso mas eles tem agora eles inclusive tem um café bem gostoso ali ele pega então tem um espaço já de entrada você já dos mundos no espaço para exposição é bem interessante e a circulação é fantástica então eu pensei que eu acho muito interessante essa proposta do Lulez acho que merece um espaço a ser visitado então é central é central eu acho que é nossa facilidade fantástica como eu vi em muitas disposições realizadas na biblioteca acho que talvez umas 20 ocasiões diferentes são de 20 e outras disposições que você me dá uma vez faz parte da nossa academia então acho que seria interessante para a biblioteca um resgate da história da biblioteca para a áudio para a áudio nós estaríamos voltando à academia com projetos culturais para os 80 anos eu acho com certeza que eles iriam muito gostar não como eles estavam agendando o horário daí divulgo quem puder acompanhar nossa vamos tentar abrir essa placa porque esse contato é muito importante para todos nós inclusive para lançamentos de livros eles fazem lançamentos de livros de palestras e de melas muito bom perfeito parabéns e a nossa querida nova que vai chamar posso ter alguma coisa para falar como é? não acho que só da alegria dele fazer parte do livro que eu tenho sentido muito bem aqui acho que eu também tenho um grande presente estou muito honrada de estar aqui com vocês esse mundo é de aprendizado e são dias que eu espero com bastante expectativa eu acho que aos poucos a gente vai se envolvendo e também quero descobrir se é escritor recrutador de menino tem essa intenção e eu acho que posso convivir também com algumas ideias trabalhando o tempo com formação de professores como professora acho que a gente tem uma contribuição muito bem muito bem que você possa se sentir sempre acolhida acolhida em todas as reuniões como eu contei antes de você chegar até nós que é gratificante eu fico contando os minutos que eu venho me abraçar com os colegas que eu venho ver os colegas amanhã nossa já está chegando falta uma hora daqui a pouco daqui a pouco já vou estar com todo mundo esse gosto que a gente tem por estar na academia é indescritível cada um sente de uma forma mas vocês estão aqui tem uns que não puderam estar tem outros que estão trabalhando mas continuam levando uma vida acadêmica que essa vida um lutar pelo outro um ajudar o outro vamos escrever vamos lá vamos fazer um livro isso que torna a nossa academia um ícone dessa época como eles falaram que está muito bom o cinema brasileiro digo está muito boa a nossa auge graças a vocês graças a esse grupo graças a esse grupo poeso graças ao lugar a paz que nós sentimos aqui ninguém quer tomar lugar ninguém pelo contrário vamos lá vamos tomar ideias sobram e nós vamos buscar patrocínios são esses os trabalhos mas daí as ideias não são só da pessoa nós encampamos a ideia como do Lucas só como exemplo outras vamos buscar a sua vamos buscar patrocínios a sua agenda só queria agradecer a confiança de fazer parte mais na gestão da auge e pretendo colaborar mais ainda do que eu porventura tenha colaborado muito obrigada por continuar sendo a diretora sociocultural eu agradeço em nome de toda a diretoria recém-eleita hoje especialmente nosso eu sou Ari Osvaldo e desejo que continuemos nessa trilha bonita nessa trilha bela que só está fazendo bem para todos nós Adriano como bem falou todos nós temos depoimentos bons a vida da gente lá fora fica bem mais gostosa quando nós temos esses sonhos culturais esses sonhos sociais esses encontros sociais esses abraços sociais que hoje são tão raros e que bom nós estarmos aqui nesse momento fazendo história de nossa academia isso que nós precisamos agora nesses 80 anos mostrar para a comunidade a nossa academia faz isto a nossa academia é isto não com arrogância com toda essa humildade que todos nós temos e com essa certeza de que vamos para frente e felizes 80 anos da nossa academia vamos comemorar juntos encerrar a sessão nosso piquimic culto obrigado obrigado Obrigada.